Amém O Senhor lhe perguntou Vestiu o servo Jó Onde tem mente que o mal Sabe se Deus me há Porém o inimigo O Deus escondeu Jó é fiel a ti, ó Por causa de Deus Quero ver o motivo assim Sigo ao paz e sua riqueza Sigo ao paz e sua família E na saúde também Deus, meu Deus, vou Tocar em todos Tudo o que já construiu Com suas próprias mãos Mãe Deus me avisou Tocar em tudo o que quiser Porém jamais Porém jamais toque no seu Coração Coração Aí começou O Senhor 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 Se fez Se fez O Senhor 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 E mesmo O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Resumo entre os gatos, você tem que ver Que há um Deus no céu que vai se levantar E vai restituir o que você tem ter O inimigo não entende o que não há a tua peito Dois de outra vez, não vai olhar Dois de mim, 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 este é a região de quem quer Dois de mim, não vai olhar Dois de mim, não vai olhar E enquanto o dois de Deus está recebido Tudo em você, meu Deus Amém, agora Jesus Eu nunca perguntei o segredo Não ia ficar na copa Tinha saudade na copa Tocar um rio Por mesmo sem saber O povo morrido Me escondendo às vezes Mesmo sem saber de erro Mas eu me creio Que tem o Deus do céu Que vai se levantar Que vai recicluir O que ele vai ter E o que ele vai ter Pois vamos ver a sua casa E o que está dando a Deus Noite em parar Noite em parar Noite em parar E o que ele vai ter E o que ele vai ter São dois e uma coisa Morrificador e Deus está restituindo Tudo que você me deu Morrificador e Deus está restituindo Tudo que você me deu Morrificador e Deus está restituindo 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 Morrificador e Deus está restituindo